Antes de começar o vídeo, eu queria dar um recado muito especial a respeito do Baby Monster. Vocês sabem que eu tô fazendo o resumo do reality show Baby Monster, a última avaliação aqui no meu canal, mas já tem umas duas semanas que eu não publico vídeos sobre isso. Por quê? Ah, Felipe, você parou de acompanhar o reality? Não, toda quinta-feira, meio-dia, eu estou lá firme e forte assistindo. Mas nesses últimos episódios, a gente tá tendo bastante foco nas performances. As meninas têm a missão vocal, então elas treinam pra apresentação e apresentam. Então, são episódios que não tiveram muita narrativa. Eu até tentei montar um resumo, mas deu um vídeo muito curto, aí eu não queria publicar. Então, não tá tendo muita história mesmo pra ser resumida ao ponto de eu fazer um vídeo aqui no canal. Então, eu ainda tô pensando em como eu vou manter vocês atualizados nesse reality do Baby Monster, já que esses vídeos de resumo não estão dando muito certo. Eu tô pensando em talvez esperar alguns episódios ou esperar o reality terminar, e aí eu faço um vídeo sobre tudo que aconteceu. ou conversar com vocês sobre o reality em live, que é uma outra opção também. A gente pode até chamar o Dan, algum outro amigo meu. E aí a gente fala sobre as nossas expectativas, o que a gente tá achando das apresentações. Enfim, é isso. Então, eu não desisti de acompanhar o reality, tá? Eu só tô entendendo qual o melhor jeito de comunicar ele pra vocês, agora que a gente tá numa fase que é tão focado em performance. Se você parar pra pensar que o episódio tem, tipo, 17 minutos e tem 4 meninas pra apresentar uma música, tipo, isso já foi, sei lá, 12, 13 minutos do episódio, e o resto é só elas conversando. Então, não tá tendo muita coisa, tá bom? Mas é isso, eu vou continuar atualizando vocês sobre o pré-debute do Baby Monster. Oi, eu sou o Fefo, seja bem-vindo ao meu canal. E nesse vídeo eu vou te falar sobre o grupo de K-pop que está hitando e que ninguém te contou sobre isso. Sim, a gente vai falar sobre um dueto, na verdade, uma dupla, que está dominando a Coreia, dominando as paradas musicais, dominando a TV coreana, e que eu não estou vendo ninguém falando sobre isso. Então, eu estou aqui pra te informar e contar tudo o que tá acontecendo. Mas antes de eu entrar nos detalhes de quem a gente tá falando nesse vídeo, não esquece de apoiar o conteúdo aqui do canal. Se você gosta de K-pop, de fofoca, notícia, reaction, informação, análise, opinião, tudo, se inscreve aqui, vem fazer parte da nossa comunidade, deixa o like, comenta, compartilha esse vídeo com seus amigos pro meu canal chegar em mais gente. E se você puder se tornar um patrocinador, eu vou ficar muito feliz também. Dá uma olhada no botão aqui embaixo, seja membro, e aí você tem uma série de benefícios, muitos MV Reaction, live, grupo no WhatsApp, enfim. Seja um patrocinador que você tem muitos mimos, eu garanto, por só R$7,00 por mês. O preço de uma coxinha, e tem muita coisa. Agora sim, bora pro tema do vídeo. E se eu te contasse que existe uma dupla nova no K-pop, que debutou agora, em 2023, e que lançou uma música que está dominando as paradas musicais, que tá acumulando milhões de views nos stages, nas performances, que tá com centenas de milhares de comentários em coreano, e que ninguém tá falando muito sobre isso aqui no Brasil. Aqui no ocidente, na verdade. Pois é, essa é a história do Juju Secret. O Juju Secret é uma dupla formada pela Miju, que você deve conhecer por ter sido membro do Loveless, e pela atriz Park Jinju, que você deve conhecer pela participação dela em dramas como It's OK Not To Be OK, ou O Nosso Eterno Verão, ambos disponíveis na Netflix. E esse é um projeto de grupo formado através do programa de televisão Hangout With You. Ok, dois pontos. O que é um projeto de grupo? É tipo quando a gente forma um grupo, uma unit, uma dupla, algum produto, algum programa dentro do K-pop, que não é um lançamento de um grupo em específico, e sim um grupo em potencial. Ou você tá meio que emulando como seria um grupo de K-pop, enfim, é um projeto. Segundo ponto. O que é o Hangout With You? Esse é um programa que você já deve ter ouvido falar na sua vida do K-pop, porque ele é simplesmente um dos programas mais assistidos da TV coreana. E esse programa já nos deu outros eventos icônicos do K-pop. E aí você pode lembrar daquela Unichi, a Sack Tree, que lançou o hit Beach Again e dominou as paradas musicais. Você pode lembrar daquela Unichi, o Refund Sisters. Lembra que a gente fez um vídeo aqui e parou o K-pop também, a música dominou as paradas musicais. Foi esse mesmo programa que fez a música Journey to Atlantis, do Laboon, decolar nos charts. Então esse é um programa da televisão sul-coreana que tá meio que interligado com o K-pop, justamente por já ter nos dado projetos assim. E assim como ele formou o Sack Tree e o Refund Sisters, agora ele formou o Juju Secret. E não tem nem desculpa, porque quando essas outras Unichs aconteceram, o K-pop parou. E a gente tava comentando em tudo quanto é lugar, inclusive aqui no YouTube do Brasil. Tem vídeos sobre o Sack Tree, tem vídeos sobre o Refund Sisters. E é só o Juju Secret que tá acontecendo, que tá hitando e que a gente tá esquecendo de comentar sobre. Só pra você ter ideia, a música de debut dessa dupla tá no top 20 de todos os principais charts da Coreia. Incluindo o top 17 no Melon, que é simplesmente o chart mais disputado daquele lugar. A gente comemora quando um grupo entra no top 100 do Melon. A gente tá vendo o Cupid do 50-50 que está dominando o mundo e tá tipo top 800 no Melon. Então pra um grupo, pra uma música tá no top 17 do Melon, você sabe que a Coreia inteira tá escutando isso. Os vídeos no YouTube tem 500 mil, 700 mil, 800 mil visualizações. Tem performance com mais de 2 milhões de visualizações. Se você abre pra ver os comentários, milhares de comentários, a maioria em coreano. Então assim, não dá pra falar que isso não tá sendo importante pro K-pop. Tá todo mundo falando sobre isso. Só não é o nosso todo mundo. Pra fazer esse vídeo, eu tive até dificuldade de encontrar informações sobre o Juju Secret. Porque não tem muita coisa sendo traduzida. Não tem outras plataformas, outros fansites falando sobre a Sunni. Que querendo ou não, tá vinculada com o K-pop. Tem uma idol de K-pop muito famosa, que é a Meju, ex-integrante do Loveless. A gente falou sobre as outras Units que esse programa criou. Então por que a gente não tá falando sobre o Juju Secret? Então tá todo mundo falando do lado de lá. A Coreia tá escutando essa música, tá comentando, tá elogiando. E o Juju Secret tá na boca do povo. Só pra você ter ideia, a música de debut do grupo, que é Lonely Night, foi lançada agora, no dia 25 de março. Tipo, no final do mês. Agora, foi recente. Esse é um debut estelar. As meninas acabaram de lançar essa música. E a Coreia já engoliu com muito sabor. Isso que a música nem tem clipe. Ou seja, é só a qualidade da música mesmo. E o fato de ter dois rostos muito conhecidos da televisão. Que tá fazendo essa música bombar. Inclusive, Lonely Night é uma faixa que tem bastante city pop. Tipo, é um pop muito gostoso de escutar. E eu recomendo muito, porque a música tá muito boa. A Coreia não tá irritando coisa ruim. A música é boa de verdade. E um fun fact é que eu nem tava sabendo sobre essa dupla. Eu nem tava sabendo desse debut. E eu fiquei sabendo pela música. Ou seja, vocês sabem que eu acompanho um milhão de portais de notícias sobre K-pop. A notícia desse debut não chegou em mim. Não tinha ninguém falando sobre essa dupla. O primeiro contato que eu tive com Juju Secret foi na música. Eu tava ouvindo minha playlist. Coloquei essa música lá pra tocar. Falei, caramba, que música gostosa. O que é esse Juju Secret? Aí eu fui pesquisar. Eu vi que tinha a Mejudo Love. E eles falaram, gente, o que é isso? Como que ninguém me avisou que esse negócio tava acontecendo? E é por isso que eu estou aqui, pra avisar vocês. Porque ninguém me avisou. E isso me faz pensar no tanto de coisa do K-pop que a gente perde. Porque, olha só, a gente tem uma unit aqui. Que tá no topo das paradas musicais. Que tá com milhões de visualizações. Que tá todo mundo falando sobre elas. E a gente nem tava sabendo. E uma coisa importante que a gente pode pontuar sobre o Juju Secret. É que a Mejudo já anunciou seu debut solo pra maio. Ou seja, acompanha o meu pensamento aqui. A Mejudo, ela tá no Hangout With You desde 2021. Então ela já é muito conhecida na televisão. Todo mundo sabe o rosto dela. O programa coloca ela num projeto, grupo, dupla de K-pop. A música decola, ela bomba. Só se fala nisso. E a empresa dela vê uma oportunidade perfeita pra fazer o debut solo da gata. Enquanto tá todo mundo com o nome dela na boca. Então, se você acompanhou o Lovely. Se você tem algum tipo de conhecimento, afeto pela Mejudo. Se prepare, porque essa gata vai dominar 2023. E com o tanto que o Juju Secret tá irritando. Eu não tenho dúvidas de que o solo dela vai fazer um barulho também, gente. Se preparem, porque esse solo promete. É uma das coisas que eu mais aposto minhas fichas agora no primeiro semestre de 2023. Se a gente considerar o sucesso que ela tá fazendo nessa Unite. Como o rosto dela tá em todo lugar da televisão. Como tá todo mundo falando sobre essa música. Ela emendar um debut solo agora em maio. É muito inteligente. É muito sagaz. E é o que a gente criticou outros grupos e outros nomes que não fizeram isso. Chegou em meio aqui pra mim agora. Por exemplo, quando o Laboon hitou por causa do Hangout With You. A gente queria que elas voltassem. Fizesse comeback. Voltasse a promover a música. Aparecesse na televisão de qualquer jeito. E demorou meses até a gente ver o Laboon de novo. Então aqui, no caso da Mejudo. A gente tá vendo uma pessoa que fez o certo. Sabe? Hitou? Aproveita esse hype e explora o máximo que você puder. Então, o debut solo da Mejudo. Que tá marcado agora pra maio. Promete. Ok? Fiquem de olho nisso. Eu vou continuar atualizando vocês, provavelmente no Fefo News. Então é isso. Eu quis fazer um vídeo meio curto, rápido. Só pra atualizar vocês mesmo dentro dessa história. Porque eu tenho certeza que muita gente não fazia a menor ideia que essa dupla existia. Inclusive, eu já adicionei Lonely Night na minha playlist de K-pop. Vocês sabem, né? Eu tenho a playlist K-pop Girls 2023. E aqui eu coloco todos os lançamentos de girl groups e de solistas. Pra vocês nunca perderem nada. Então, se vocês esbarrarem lá com Lonely Night. Do Juju Secret. Escutem. Porque essa música é muito boa. Ok? E vocês vão saber quem é essa dupla e por que que tá fazendo tanto sucesso assim. Eu amo ter uma playlist que é completa. Sério. Então é isso. Eu espero que vocês tenham se atualizado com esse vídeo. Se você gostou dele, curte, comenta, compartilha com seus amigos. Espalha essa história pra mais gente. Se inscreve no canal se você ainda não fez isso. Vai me seguir nas redes sociais. E a gente se vê no meu próximo vídeo. Belezinha? Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho